Eu estou aqui no MDS e esse é o coração do governo. Vocês sabem que o presidente Lula fala que a população mais pobre do Brasil é a prioridade desse governo. Então o Ministério do Desenvolvimento Social é que atende. As políticas públicas feitas para essa população acontecem, são pensadas aqui com essa equipe maravilhosa. Então aqui é realmente onde o coração do governo pulsa. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada.